10 horas da banha, companhia que eu conto Se é justiça, eu não ganho a pistola Tenho aqui minha ultimação, eu não saio daqui Faz um tempo que eu piscar o que tiver aqui Eu quero saber, eu quero sonho e saber O que vai você tirar, eu te matar, não me adianto No meu ano não, não faz um dia aqui Tenho essa pena que você tem três horas pra sair Eu tô aqui pra te mostrar o dia 3 O dia 3 Eu confisco, eu confisco Esse é o meu trabalho, eu confisco Eu confisco, eu confisco Eu sou da lei, eu confisco Eu confisco